Música Olha o fogo, olha o fogaréu, queimando as pontas da paia do meu chapéu Música O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso Música De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas é que o sanfoneiro, ele só tocava isso Música Música De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar E o sanfoneiro ria, querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer guiço Mas é que o sanfoneiro Música 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 Música